Olá pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e nesse vídeo vamos falar com o povo regido por Saturno, signo de Capricórnio, Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio. Vamos ver as mensagens e orientações dos oráculos para o mês de março de 2020. Então em março iniciamos um novo ano astrológico no dia 20 de março quando o Sol adentra aí pelo signo de Arias, dando o start a 2020, né? E sentiremos aí muitas mudanças e muitas energias mudando com a regência do Sol, que é o regente do ano de 2020. Se você ainda não viu as previsões para 2020, corre lá. Eu fiz previsões com o tarô, com o baralho cigano e previsões com as runas, para vocês terem bastante informação. Em março eu vou trazer a tiragem de ano novo astrológico, que também vai ser aí uma informação a mais para vocês. E a partir de março eu vou trazer também tiragem específica para o amor, tiragem mensal para o amor, para todos os signos. Então vamos falar um pouquinho mais de amor, que é um tema que eu super amo, né Capri? Vamos lá Capri, estou usando aqui esse deck maravilhoso, essas cartas muito hermosas. Então esse é o, é o Golia Tarô Deck, é um deck divo, quem trouxe dos Estados Unidos para mim foi minha amiga Simone, Simone Jaqueline Capricorniana Nata. Nata, 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 beija aí minha linda, amo você e amo todos vocês também, viu? Então vamos lá meus Capricornianos, qual a mensagem do universo para o mês de março, para meus Capricornianos, quais as energias, quais as orientações para o signo de Capri, sol, lua ou ascendente em Capri, que se passa com Capricornian no mês de março. Então vamos lá meus amores, como começamos aí o mês de março, começamos com a energia do Cinco de Copas. Mira bem a simbologia desta carta, duas taças em pé, duas taças derramadas, né? Então querido, o Cinco de Copas ele fala muito, às vezes, de uma lamentação, né? O Cinco de Copas ele fala, para mim, ele é uma carta que ele mostra muito apego àquilo que passou. Então, assim, não são situações presentes, são situações passadas, né? De repente, alguma coisa não saiu como você queria, então às vezes é um desapontamento, às vezes é um arrependimento, né? Algo aí que você se arrepende de ter feito, então muito cuidado com as suas ações, né? Mercúrio fica retrógrado até o dia 10 de março, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de fevereiro, tá? Então temos aí algumas coisas, algumas situações para acontecerem até o início de março, né? Mercúrio retrógrado é um momento de revisão, tá? Então muito cuidado para você, literalmente, não derrubar taças, né? Com a sua atitude que depois você venha se arrepender. Então muito cuidado para você não ter atitudes, né? Impulsivas, impensadas, das quais depois você venha se arrepender e muito, tá? E muito. O 5 de copas, ele fala também de algo a ser resgatado, tá? Então existe aí alguma situação, né? Que vocês devem resgatar, que vocês estão querendo resgatar ou que vocês de repente aí, durante o mês de março, entendam que é preciso resgatar alto. Resgatar logo, né? Não é resgatar alto. Resgatar logo. Uma orientação nessa carta. Às vezes quando nós vivenciamos aí o 5 de copas, ele traz para a gente o conflito nas nossas emoções, né? Então ele mostra muito problemas emocionais, problemas que acontecem nos relacionamentos, tá? Algumas situações que a gente precisa enfrentar, né? De alguma forma. Então ou é algo que você é magoado ou é algo que você magoa alguém. Pare de lamentar, pare de chorar, né? Pare de chorar aquilo que já aconteceu, até porque o 5 de copas é uma coisa que já aconteceu, não é algo que vai acontecer. Então por isso que eu tô falando. Muito cuidado com esse período de agora, final de abril até março, mais ou menos, né? Dia 10 de março ali com todas as suas atitudes, ok? Essa carta também, ela pode falar muito de você não estar valorizando o que está bom. Então muitas vezes a gente olha só para o lado ruim, né? A gente foca muito naquilo que está ruim, aquilo que não está funcionando, aquilo que é defeito das pessoas e nós nos esquecemos de valorizar o que está que está bom na nossa vida, valorizar, né? As qualidades aí das pessoas, tá? Então é algo que você deve estar muito atento aí no mês de março. Eu diria que final de fevereiro e até o dia 10 de março principalmente. Quais são os seus desafios? Temos aqui o 9 de copas. Então Capri, claramente aqui o seu desafio aí pra março, ele gira em torno do amor, né? Ou aí de relações afetivas, do seu emocional também. No 9 de copas, ele fala que o seu desafio é às vezes, né? Você achar que o seu desejo não está sendo preenchido. Então no 9 de copas ao reverso, a gente tem aquele sentimento de insatisfação, sabe? Algo não está legal dentro de você, né? Então vamos ter que observar, cuidar, tratar muito bem aí o amor, os seus sentimentos e até mesmo o seu emocional. Eu sinto que às vezes, muitos de vocês podem estar de repente, sabe assim, quando a gente quer porque quer uma coisa e a gente acaba exigindo do outro que o outro não pode dar o que a gente quer. Então às vezes as pessoas, elas nos oferecem algo. Por quê? Porque é o que ele tem pra oferecer. Só que aí a gente fala, não, mas eu quero mais. Eu quero mais. Cuidado pra isso não se tornar na sua vida até uma insatisfação crônica. Você é uma pessoa que nunca está satisfeito com algo no amor. Certo? Então, esses aí são os seus desafios, Capri. Espiritualidade, temos o 10 de copas. Olha só. Enquanto o 10 de copas é a carta da realização, da plenitude, da alegria, da família, do amor realizado, da satisfação realizada, né? E é o que cai bem aqui na espiritualidade. É o que a espiritualidade está de repente querendo trazer pra vocês, né? Tem uma frase da minha mãe que eu sempre falo ela aqui. E ela causou toda a diferença na minha vida. É o seguinte, às vezes a vida nos dá o que nós precisamos numa embalagem que nós não queremos. Então, às vezes é uma embalagem que você fala, mas eu não quero isso. Só que é isso que a vida está te dando, porque é o que você precisa, é o que é bom pra você. Então, eu sinto, Capricórnio, que talvez o mês de março seja o mês de você fazer concessões, tá? Porque a felicidade está ali. A casa da espiritualidade, ela é a coroa da sua leitura, ou seja, está na sua mente, está na sua cabeça, é o que você está pensando, é o que você está desejando, é o que está fluindo aí do seu coração e é o que a espiritualidade tem pra te dar, um amor, né? Uma coisa que vai te trazer alegria, que vai te trazer satisfação, mas, às vezes, os problemas que nós temos no nosso ego, na nossa alma, não nos permitem fazer concessões, né? E é exatamente isso que acaba nos roubando. Então, atente-se pra isso, viu? Os primeiros dez dias, temos aqui a Rainha de Ouros. Então, é a rainha do seu elemento, né? Aqui pode falar de pessoas de touro, virgem ou capricórnio, principalmente a energia de mulheres. A Rainha de Ouros, ela traz uma energia forte, uma energia de estabilidade, de segurança, de empoderamento. Então, ela é porque ela é e ela sabe quem ela é e ela é e ela sabe do valor dela, ela sabe do potencial dela, né? A Rainha de Ouros é uma rainha que ela desperta desejos, ela desperta, né? As emoções, ela desperta aí o prazer, ela sabe oferecer prazer às pessoas. Ela é uma pessoa generosa. Uma das características da Rainha de Ouros é a generosidade, tá? Então, além de março, começar aqui com vocês, né? Com essa energia de poder, de prosperidade, de sucesso no trabalho, sucesso financeiro, sucesso profissional. Ela traz também pra vocês essa energia de generosidade. Saiba aproveitar a sua vida com prazer. Saiba ser generosa com as pessoas, porque assim as pessoas serão também generosas com você, entendeu? E aqui é assim, valorize, né? Valorize-se, valorize, porque você tem um valor. Se valorize, mas também valorize as outras pessoas, tá? Valorize as qualidades, valorize os pontos fortes e saiba despertar isso nas outras pessoas também. A Rainha de Ouros, ela é a Rainha da Confiança. Então, é como se ela confiasse no taco que ela tem, tá? E começo de março vai pedir isso aqui também pra vocês, né? Que vocês confiem aí no seu poder pessoal. Confiem na pessoa que você é, na força que você tem. Acredite mais em si. Meio do mês, temos aqui o Arcano Maior, a Justiça. Então, olha só. Várias pombinhas, né? E aqui a balança. Então, olha, essa pombinha, ela tá segurando um ramo. Isso aqui fala muito das novidades, né? Das novidades frescas que chegam pra você. O Arcano Maior, a Justiça, é o Arcano do Equilíbrio. Então, trazendo pra você o perfeito equilíbrio e trazendo pra você a paz também, ok? É o ajuste, né? Perfeito aí do seu emocional, da sua vida. Aqui pode ser um período bom pra você lidar com assuntos burocráticos, né? Documentos, papelada, fazer acordos e também aí lidar com assuntos jurídicos. Final do mês, temos aqui o Arcano Maior, o Mago. Olha que mago lindo. É um leopardo. Na verdade, é uma pantera negra, né? Uma pantera negra maravilhosa. Então, o Arcano Maior, o Mago, ele traz aqui pra vocês o poder da cocriação. O poder de você criar a sua realidade, né? O poder existe dentro de você. Na verdade, você é um guerreiro. E assim, eu sinto muito o despertar desse guerreiro aí, mais pros últimos 10 dias de março, tá? Muita proteção espiritual, muita capacidade de transmutar todas as situações. Inícios, começar coisas novas, muita sabedoria, muita comunicação também aí pra vocês, né? Muita força na comunicação e o entendimento de que tudo aquilo que você precisa já habita dentro de você, certo? As suas metas e projetos. Temos aqui o Três de Espadas. Três de Espadas é uma carta muito parecida com o Cinco de Copas, né? No Cinco de Copas ali, você sente muito aquilo que foi derramado, aquilo que foi perdido. No Três de Espadas, você sente a dor que os pensamentos causam, né? Então, eu vejo que assim, muitos de vocês estão mais ou menos com o coração ferido. Estão aí com o coração dolorido, tá? Geralmente, no Três de Espadas, é muita coisa que a gente cria na nossa mente. E que aí você vai ver, de repente, até nem está acontecendo, né? Na realidade, nem está acontecendo, mas são coisas que você cria. Então, são coisas que você traz aí de muito tempo. São os traumas, são os medos. É o medo de ser traído, é o medo de ser traída. É o medo, às vezes, né? De terminar um relacionamento. É o medo de perder alguém. É um corte que acontece, que dói bastante também, né? Esse Cinco de Copas, ele fala aqui, cuidado, muito cuidado, porque, sabe, existe aqui... Eu vejo assim, de repente, vocês tomam uma atitude e aí depois vocês vão arrepender. Então, pelo menos até o dia 10 de março. Não tomem a atitude de brigar, discutir relação, ir atrás de coisas, sabe? Alimentar esses pensamentos e finalizar relacionamento. Principalmente quem já está em um relacionamento. Calma, 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 calma. Porque você pode ter uma atitude que depois você vai arrepender, ok? Então, eu sinto que as suas metas e projetos aí, né? A sua meta principal para o mês de março é curar aqui, né? Essa dor que está no coração e na mente. Por isso que veio aqui a Rainha de Ouros em cima, que é a Rainha do Empoderamento. Então, é necessário que você transmute esses sentimentos, tá? O nosso mental, a gente manda nos nossos pensamentos. A gente adestra os nossos pensamentos e a gente adestra também a nossa língua, sabia? Então, se você começar a pensar, cara, minhola, coisa ruim, coisa do passado, coisa... Disse, disse, medo, medo, medo. Você vai criar isso para a sua vida. De alguma forma, o universo, ele vai trabalhar para trazer isso para você. E isso é tão sério que eu vou contar uma conversa que eu tive hoje no Instagram com uma pessoa. Então, ela contou para mim que fez o ritual de São Valentim, né? Que fez ali a carta para o universo pedindo, falando como que ela queria um amor. E ela colocou o seguinte, ela falou assim para mim, exatamente essas palavras. Eu coloquei até os defeitos da pessoa, que era alguém que não seria tão fácil, entende? Na hora, eu olhei e falei, você co-criou o que você está vivendo. E aí, ela está no relacionamento, que a pessoa não é fácil, não está sendo fácil. Aí, eu falei, sinto muito. Você criou isso, você escreveu, você pediu, né? Que o universo te desse uma pessoa, que já viesse com defeitos e te desse uma pessoa que não era fácil de lidar. Ela falou, é, realmente. E aí, eu conversei e expliquei algumas coisas para ela, para vocês verem o tanto que isso é sério. E muitas pessoas não acreditam. Então, Capri, é um momento aí para você curar muito o seu emocional, os medos, os traumas do passado, tá? E muito cuidado com atitudes que venham gerar arrependimento, ok? Família, temos o Três de Copas. Então, família está lindo, ó. Três de Copas fala de celebração, encontros, alegria, união, muita fertilidade aí com a família, com os filhos, né? E principalmente aí com as mães, tá? Mãe com filho, ou você com a sua mãe, ou você com os seus filhos, né? Quem tem. Então, uma ligação muito gostosa aí, para a família, para a Capricórnio esse mês. O que está pegando até agora, que mais é amor e o emocional. Vamos ver, amorzinho, para quem está solteiro. Temos a Rainha de Copas. Duas rainhas aqui, uma ao lado da outra, né? Então, queridos, a Rainha de Copas, ela é a Rainha do amor, tá? Ela é a Rainha das emoções. Existe uma energia de magnetismo. É como se vocês estivessem esperando, né? Alguém. Esperando aquela pessoa, tá? Muitos de vocês aí, esse mês, vocês realmente vão decidir se levantar, sair do caos emocional. Realmente olhar para os céus, né? E buscar o novo, buscar o novo. Buscar novos relacionamentos, buscar o novo amor. Pode vir para vocês, pessoas de água, câncer escorpião ou peixes, touro virgem ou capre. Gêmeos, muito forte, pessoas de virgem, tá? Amorzinho, para quem está em um relacionamento ou para a Rainha, reta nóis, hein? Uau! Quanta força acumulada aqui na casa de amor, hein? Capre. Rainha de Paus. Quem está em um relacionamento? Então, a Rainha de Paus, ela traz aí também essa sabedoria, né? A Rainha de Paus, ela é a bruxa do tarô. Então, ela fala da força. Aqui a gente tem uma coruja. A coruja é o arquétipo do mestre. É o arquétipo da paciência. De você enxergar, analisar, observar, né? Mais do que fala, entende? Então, é o mês que você deve ter paciência. Muita paciência, tá? Homens de Capricórnio. Isso é para homem, não é para mulheres, tá? Homens de Capricórnio. Pode ser que muitos de vocês estejam vivendo aí um triângulo amoroso. Com mulheres de Ares, Leão ou Sagitário, Touro, Virgem ou Capricórnio, tá? Eu não vejo mulher com dois homens. Eu vejo homens aí num triângulo, né? Com duas mulheres. Então, para vocês que estão nessa situação, é um mês aqui de decisões, tá? Aonde alguém vai ter que ser cortado. Eu vejo corte, corte com dor. Muito cuidado para você não se arrepender, né? De repente estar ferindo, magoando as pessoas. E até as pessoas erradas. Então, não seja guloso, tá? É isso que eu te falo com esse nove de copas aqui no seu desafio. Não seja guloso. Não queira, às vezes, sabe? Mais e mais e mais, né? Então, tem muitas pessoas que, assim, não estão satisfeitas só com o amor, só com uma pessoa. E aí, ficam procurando, mas não tem coragem de resolver, né? Então, no relacionamento. Se a gente não está satisfeito, você tem que fazer o quê? Finaliza o relacionamento. Não precisa atrair ninguém. Não precisa formar triângulo amoroso, que nunca dá certo, né? Toma cuidado, porque isso é sério, ok? E, no geral, aí, para as pessoas, tá? Então, eu sinto que março, no amor para Capricórnio, será um mês delicado, tá? Que pede que você tenha sabedoria, tenha paciência, tenha calma, ok? E muita coisa pode estar acontecendo, né? No seu emocional, de coisas que você... De insatisfações que você traz do passado, tá? E muito, assim, medo. Muita ansiedade e muito medo também. Ai, saúde! Saúde tá ótimo, gente. Olha aqui, o as de paus. Traz força, vitalidade, muita libido. O máximo que eu vejo aqui acontecendo, às vezes, é alguma coisa que tá no início, tá? Inclusive, pode ser aí até problemas respiratórios, né? Mas é alguma coisa que está começando. Então, se você cuidar aí nessa parte respiratória, vai ficar tudo bem, ok? Não deixe pra depois. Se você tá sentindo falta de ar, problemas respiratórios, gripe, sinusite, rinite, alergia... Então, dá uma olhadinha, tá? Mas eu vejo aqui muita força, muita disposição e muita, 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 muita libido. Vamos ver finanças. Temos o rei de ouros. Rei de ouros é a carta do sucesso. Gente, muita energia da corte aqui pra vocês. Então, temos três rainhas e temos aqui um rei. Cravado na mandala de vocês. Isso fala de força, isso fala de poder, né? Isso fala de sucesso. Um rei e uma rainha, eles são reis e eles são rainhas. Porque eles são líderes de si mesmo, em primeiro lugar. Então, eu sinto que Capricórnio tá precisando muito disso. Ser líder de si, comandar os seus pensamentos, comandar os seus sentimentos, né? Comandar a impulsividade, tá? E aqui na parte financeira, traz sucesso, prosperidade, conquistas, mudanças positivas pra vocês. Em relação a dinheiro, ganhos, tá? Muito ganho aqui. Estratégias, boas estratégias. Em relação ao dinheiro. Amizades e vida social. Vida social, existe aqui muita festa, muita badalação. Porém, tome cuidado com os excessos. Tome cuidado com a bebida. Tome cuidado com o exagero. Excesso de bebida, principalmente, tá? Muito cuidado aí, né? Também com essas badalações aí, muito pesadas, tá? Isso não vai refletir na sua saúde por enquanto. Mas vai te dar depois aí aquele bode, aquela depressão. Tipo, pra que que eu fiz isso? Fiz uma merda, bebi, enchi a cara, me envolvi com tal pessoa. Pra que que eu fiz isso? É mais ou menos aquela ressaca moral que a gente tem aí. Então, toma cuidado, viu Capri? Em relação a amizades. Novos amigos, mas eu vejo assim. Pode acontecer muitos amigos temporários, né? Então, são pessoas que entram e saem da sua vida rapidamente, tá? E trabalho, temos aqui o arcano maior, o louco. Então, o louco traz muito aí essa energia de início. Então, temos o louco, o mago e o as de paus. Três cartas que falam de começo. Três cartas que trazem aí algo novo começando. Alguma coisa, um novo caminho se abrindo pra você no trabalho. Pra muitas pessoas pode ser um novo trabalho. Pode ser um novo negócio. Pode ser uma proposta que chega pra você assim, né? De repente. Até mesmo aí uma sociedade. Alguma coisa que vai movimentar aí, né? A sua vida em relação ao trabalho. Ou mesmo novidades no seu atual trabalho. Mudanças, tá? Trazendo aí coisas novas e surpresas. Coisas boas, tá? Primeiro emprego, recolocação de trabalho no mercado de trabalho. Também tá assim, super, super, mega favorecido. Ok, Capri? A leitura de vocês não foi fácil. De todos os signos, a leitura de vocês foi a mais difícil esse mês, viu, Capri? Vamos complementar aqui com a mensagem oráculo para o amor. Mensagem oráculo para o amor. Para Capricórnio solteiro. Amor não correspondido. Então, olha só. Muitos de vocês podem estar aí, né? Presos ainda, agarrados, de repente. Amores que não foram correspondidos, tá? E muito cuidado para você, né? Não corresponder um amor, tá? Então, pode chegar alguém aí na sua vida. Uma pessoa nova. E você estar tão aqui, ligado nessa questão, é exatamente aquilo que eu falei. Não observar o bom, né? Não ter atenção. Você tá imerso aí no seu desgosto, no seu arrependimento, sabe? Naquilo que não deu certo, naquilo que não tá dando certo. Você pode não corresponder um amor aí também. Não corresponder alguém que chega te oferecendo um amor, tá bom, Capri? É um tempo de se abrir. É um tempo de novidades para você. Amor para quem está em um relacionamento. Permaneça otimista em relação à sua vida amorosa. Pensamento positivo e a fé trarão para você o romance, melhorarão o seu romance. Então, é aquilo. Eu crio a minha realidade. Se eu crio dor, medos, sofrimentos, problemas, né? É o que eu vou viver. Mas, se eu permanecer com pensamento positivo, ter fé, ter paciência, saber superar algumas coisas, né? Saber passar por cima, sei lá o que vai acontecer com vocês, tá? Mas o oráculo fala, tenha fé e pensamento positivo. Porque essa atitude vai melhorar aí o amor e o romance na sua vida. Mensagem, oráculo para Capricórnio para março de 2020. Mensagem, oráculo para Capricórnio. A mensagem para Capri. Valorize o que está bom na sua vida. Não apenas em relação ao amor. Olha, às vezes você está passando por um momento aí difícil no amor, mas a família está legal, sua saúde está boa, né? Seus filhos estão bem, se você tiver. O dinheiro está legal, seus projetos estão bons, né? Eu vejo que vocês precisam muito aqui esse mês de equilíbrio, força, equilíbrio emocional e você acreditar na sua força, você acreditar em si, no seu poder, na sua força pessoal, tá? Errei, Capri. Olha a carta. El calchon. El calchon. Cuidado, né? Cuidado. Então aqui é um camundonguinho no meio aí de uma cobra. As cobras se alimentam dos ratinhos, né? Deixa eu ler aqui para vocês essa mensagem. Pare e diminua a sua velocidade. Reavalie, pense de novo. Perigo, não se apresse neste momento. Reavalie o seu ambiente. Algo está muito calmo e nem tudo parece tão calmo. Atrasos. Agora é a hora de ser cauteloso. Ilumine o seu caminho diante de você para que você possa realmente ver o que está sobre os seus pés na sua jornada. Neste deck vemos um rato, um rato branco próximo a uma serpente. Inesperadamente, ele se aproximou de uma cobra em uma trilha escura ao longo da sua jornada. Ele agora está em pé diante da cobra, literalmente. Ele está apenas começando a perceber que embora a sua jornada seja linda e cheia de maravilhas e aventuras, ela também é cheia de perigos e armadilhas. É o momento de você ficar alerta. Tenha os olhos abertos e a mente despertada. A vida é cheia de reviravoltas e é importante manter-se fundamentado e humilde no seu comportamento e no dia a dia. A natureza é o lugar perfeito para você estar nesse momento. Indica que você acabou de entrar numa situação que não é tudo que parece. Então, ouça o seu eu superior, ouça os seus instintos. Se algo não parece certo dentro de você, é porque provavelmente não está certo. Use as suas emoções com cautela, pois elas são indicadores do que você está sentindo. Cuidado para não colocar a mão no fogo. Você receberá avisos e mensagens. Afunde cuidado com armadilhas e cuidado com pessoas que podem prender a sua mente e fazer você pensar da mesma maneira que elas, para que possam controlá-los. Você é um indivíduo forte e não precisa dar poder ou luz a outras pessoas. Deixá-los ou diminuir o seu poder. Você pode pensar por si mesmo. Procure sinais e bandeiras vermelhas. Não ignore a sua intuição. Pense com cuidado antes de tomar qualquer decisão. Seja otimista. Esteja ciente do que está acontecendo ao seu redor e no seu ambiente. É um momento em que são necessárias mais verificações. E para você, a pergunta será lutar ou fugir? Então, escolha sabiamente. Ai, meu Deus. Resumiu a leitura de vocês, né, Capri? Então, é o seguinte. O que você vai escolher? Você tanto pode lutar por algo, como também você pode fugir. Escolha com sabedoria mais, tenha paciência, revise, né? Revise o mental, o emocional, verifique, certo? Antes de tomar atitudes aí, ok? Então, é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Muita gratidão. Espero ter ajudado. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.